Oh Senhor, Oh Senhor, és minha vida, com prazer te vou louvar, és a ajuda, amor querida, que na luz me faz andar. Só a ti, oh Deus, adoro e louvores te darei. Com os santos no socorro, pois tu és o excelso rei. Meu Senhor, a tua glória faz resplandecer em mim. Sobre o mal terei vitória por servir-te até o fim. Música 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 Música